Essa é pra você do Instagram, você que está aqui no meu Instagram, você vai ser feliz no amor? Vamos ver se você vai ser feliz no amor? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Opção 1, o cristal amarelo, opção 2, o cristal rosa. Pra você que escolheu o cristal amarelo que está aqui no meu Instagram, você vai ser feliz no amor? Vai sim, deixe que você mude de atitude, que você pare de pensar nos outros e que você deixe de ser um pouco imatura ou imaturo. Aí você vai mudar e você vai parar de sofrer por quem não te merece. Aí você vai sim receber boas notícias e vai saber, caso você esteja separada ou separado, que essa pessoa está passando por maus momentos. E volta. Opção 2, o cristal rosa, se você vai ser feliz no amor? Olha, a resposta é sim, basta você decidir realmente o que você quer. Nem você sabe se gosta realmente dessa pessoa. Participe da minha promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776.